DJ GELDO, divulgações, o melhor violeta. Aqui você curte som as melhores, GELDO CD. Melhor Funk, em GELDO CD. Brinco com meu coração, senti o que é saudade. Eu te amei, amei de verdade. Só não entendo como pode alguém esquecer assim. Você fez parte da minha vida, foi tudo pra mim. Mas hoje mora só na lembrança, tantos momentos eu vou lembrar. De uma pessoa, do teu sorriso, eu nunca pensei que fosse terminar. Onde está você, que jogou os sonhos fora? Onde está você, que jogou os sonhos fora? Onde está você, onde está você agora? Andei pensando muito em você, tentei mas não consegui te esquecer. Olhei pros lados, me senti perdida, me refugiei. Esqueci da vida, amigos também não encontrei. Na hora difícil, quase me entreguei. GELDO CD só toca as melhores, mas aprendi a me dar valor. Onde está você, que jogou os sonhos fora? Onde está você, onde está você agora? Onde está você, que jogou os sonhos fora? Onde está você, onde está você agora? Andei pensando muito em você, tentei mas não consegui te esquecer. Olhei pros lados, me senti perdida, me refugiei. Esqueci da vida, amigos também não encontrei. Na hora difícil, quase me entreguei. Quase morri, sem seu amor, mas aprendi a me dar valor. Onde está você, que jogou os sonhos fora? Onde está você, onde está você agora? Onde está você, que jogou os sonhos fora? Onde está você, onde está você agora? Onde está você, onde está você agora? Onde está você, onde está você agora? GELDO CD, a melhor qualidade.